Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Evo Pop, esse joguinho de quadradões maneirões que se multiplicam e eliminam os seus inimigos. Vamos ver aí o tutorial do jogo, mas antes disso deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Bora lá jogar o tutorial desse joguinho maneirão chamado Evo Pop. Comer plantas acelera a multiplicação, então está falando para puxar e colocar aqui. Beleza, ganhei um olhinho, caraca que aconteceu. Evos podem se reproduzir, use esta magia para reproduzir evos. Evos se reproduzem com o tempo, coma árvores e grama para se reproduzir. Beleza, entendido. Caraca, os caras se multiplicando que legal. Chegue a 100 evos, se colocar coisa aqui eles se multiplicam, se colocar coisa aqui eles se multiplicam. Que legal. Ah, então é fácil. Vai jogando ali e vamos multiplicando eles. Consegui, cheguei a 100 evos. Fácil demais, primeira fase, tutorial completa. Beleza, tem um amiguinho vermelho que está se multiplicando e um amiguinho azul que seria eu. E eu fiquei bravo, olha a minha cara de bravo. É, evos maiores comem os menores. Ó, que legal. Então se ficar grandão, eu elimino o pequenininho. Você pode crescer para comer evos oponentes menores. Legal, cara. Se eu puxar aqui, eu aumento de tamanho. Você pode usar várias estratégias. Coma todos os oponentes ou obtenha 300 evos. Beleza. E rapaz, precisa multiplicar. Comeu, comeu boa demais. Come tudo. É... Tá, vou arrastando, vou multiplicando. Tá de boa. E vou aumentando aqui. Boa demais. Mas é fácil. Eu tô indo pra cima de todo mundo. Tô eliminando todo mundo. Vai finalizar. Não, o cara tá soltando os inimigos. Dá pra ir pra cá? Dá pra ir pra cá. E eu tô eliminando todo mundo. Olha que legal. Vamos multiplicar tudo aqui. Mano. Ah, aqui é meu XP. O XP vai aumentando. E eu uso 3 de XP pra conseguir multiplicar. Ah, então é fácil. É só ir multiplicando, velho. Aumenta de tamanho. E agora eu multiplico aqui. E vou eliminando todo... O que ficou no meio? Ah, não, mano. Elimina ele. Bom demais. Mas olha o tanto de quadradão azul que eu virei e consegui vencer. Vitória. Só você permanece de pé. E se você quer jogar esse joguinho maneirão chamado Evopop, ele tá disponível para celulares Android e iOS. É só deixar na descrição e ver o nome do jogo e jogar, baixar no teu celular. Sua recompensa. Receber. Beleza. Vitórias. Concedem troféus. Beleza. Missões. É, bora pegar as missões. Fechou. Beleza. Grátis. Vamos abrir aqui. Ganhei moedas. Ganhei evoluções de Evo. Beleza. Voltou. Bora escolher um Evo. Vamos melhorar ele. Melhorei o meu Evo. Beleza. Fechou. E bora jogar. Vamos lá para o segundo, terceiro desafio. Meu inimigo tá pra cá. Explosão. Joga seus Evos longe. Beleza. Então vamos multiplicando eles. Vamos multiplicando. Aqui, velho do céu. Ai, tinha esquecido disso. Se eu comer as gramas, eu multiplico muito mais rápido. Vamos multiplicando. Rapidão. Multiplicando. Beleza. Pegou aqui. Multiplica mais. Agora eu quero aumentar o meu tamanho. Aumenta. Caraca, tô gigantesco. Eu vou comer a árvore assim. Eles vão começar a comer a árvore. Vamos aumentando de tamanho. Nossa, eles combinam a árvore. Que massa. É, multiplica os gigantescos. Os gigantescos, quando se multiplicam, ficam maiores ainda. E agora eu vou explodir. E foi pro lado. Foi pro lado. Comecei a chegar perto aqui dos meus inimigos. Vamos aumentar de tamanho. Vamos multiplicando. Mano, vai ser fácil demais. É, e vou esperar dar cinco aqui. E explodir tudo. Vou ganhar. É só multiplicar aqui, ó. Come ele ali. Aumenta e come. Vitória. Caraca, que joguinho massa, velho. Recomendo demais. Joguinho muito maneirão. Terceira fase completa. Receber as recompensas. Pegar aqui a missão. Ganhei mais moedas. E vou conseguir evoluir o meu evo maneirão. Melhorar. Beleza. Melhorei. Bora jogar. E eu tô no mundo do início. Ev inimigo, ev inimigo e eu. Caraca. Tem eu e tem dois evos inimigos. Dois times inimigos do lado. Então eu vou multiplicar. 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 Aumentar de tamanho. Caraca, velho. Eu tenho que chegar ali nas árvores antes deles. Tenho que chegar nas árvores e ali na grama antes deles. Senão eu tô lascado. Vai multiplicando. Vamos começar a comer. Tô comendo tudo. Tô comendo tudo. Tô crescendo. Tô ficando gigantesco. Aumenta aqui. Boa demais. Vamos aumentar essas daqui. Multiplicou. Vai comendo tudo. Tô demorando todo mundo. Multiplica aqui. Multiplica aqui. E agora eu vou dar uma... O que que é isso daqui? O que que faz isso daqui, velho? Eles aumentam de nível. Beleza. Vamos comendo tudo. Agora eu vou esperar 5. Pra dar aquela explosão e jogar tudo pro lado. E comer todo mundo. Deixa eu multiplicando aqui. Ali já ganhei praticamente. Aqui eu vou ganhar também. Vamos aumentar eles de tamanho pra não perder. Aqui multiplica. Já venci ali daquele time lá. Aumenta de tamanho. Não sei pra que que adianta isso daqui. Depois eu vejo. Aumentou de tamanho. Agora eu vou esperar 5. Pra explodir e jogar pra cima. E eliminar todo mundo. Venci mais uma partida boa demais. Galera, se você tá gostando do vídeo, não se esquece de deixar o like. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Cara, se inscreve no canal que ajuda demais, velho. Você desbloqueou um novo mundo. Que massa. Oasis. Massa demais. Missões. Beleza. Missões. Vamos pegar aqui. Ficou demais. Vamos aí de sequência. Abrir nossa maletinha. Ganhei mais dinheiro. Ganhei gemas. Continuo crescendo com o tempo. Mano, eu acho que eu ganhei alguma coisa diferenciada aqui, hein. Agora eu tenho esse. Balão. Eu quero ele. Cada evo tem um ponto forte. Aumente sua coleção. Você encontrará novos evos em baús. Massa demais, cara. E que legal, cara. Agora eu tenho esse evo aqui. Ele tem novas habilidades? Ah, ele tem habilidades diferentes do evo azul. Vamos testar ele, então. Bora jogar com este evo aqui. Vamos ver as habilidades dele. É eu contra outros dois inimigos. Caraca, velho. É habilidades diferentes. Estou lascado. Ih, rapaz. Eu acho que ele é pior, hein. O que isso daqui faz? Se multiplica. É a mesma coisa. Ah, ele corta pela metade. Ih, rapaz. Esse evo não é muito bom, não. Estou lascado. Eu vou perder. O que isso daqui faz? Ih, rapaz. Esse evo é pior, velho. Ih, rapaz. Estou ferrado, galera. O que eu faço aqui, velho? Esse evo é ruim. Esse evo é ruim, mano. Come ali, come ali. Pelo menos eu estou grandão aqui, só que eu não consegui multiplicar. Estou comendo ali. Multiplica. Que engraçado, mano. Vamos demorando tudo. Olha aqui. Caraca, que engraçado, mano. É... Ih, rapaz. Vai multiplicando tudo. Vamos empurrando tudo. Come, 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 come. Vai comendo. Vai empurrando tudo ali. Eu estou vencendo. Aumenta, aumenta. Não cai para lá. Vai, deu um pulo. Ah, esse negócio pula, velho. Mano, eu estou devorando todo mundo aqui. É diferente. E esses evo aqui são diferentes, mano. Eles dão uns pulos. Não, mas eles estão muito pequenos. Ah, eu preciso pular aqui. Para comer as gramas aqui, ó. Pulou. Cai lá em cima. Cai lá em cima. Boa demais. Boa demais, velho. Aqui eu vou pular de novo. Pulou. E come as graminhas. Vai ficando gigantesco. Cara, eu tenho pouca habilidade. Vai empatar. O que é essa morte súbita? Ferrou. Vai perdendo todo mundo, cara. O abute vai ganhar. Ih, rapaz. Não, está subindo a água. Não. Eu tenho que ficar alto. Eu tenho que ficar alto. Eu tenho que ficar alto assim que eu morra. Pula, cara. Ele vai ganhar? Não. Não. O que vai ganhar? Não, eu perdi. Como assim, velho? Eu não gostei. Ah, mano. Esse Evo Vermelho é ruim demais. Eu quero jogar com o Evo Azul. O Vermelho é ruim demais. Só se eu conseguir evoluir ele. Horrível. Muito ruim mesmo. Eu quero jogar com esse daqui. Mano, esse assim é bom demais. Bora jogar. Ninguém ganha deste Evo Azul, cara. Ele é o melhor de todos. Vou vencer. Fica vendo. Galera, deixa o like e se inscreve no canal. Bora lá, bora lá. Multiplicou. Eu preciso comer, velho. Vamos multiplicando aqui. Rápido. Caraca, os caras são gigantescos. Ih, rapaz. Caraca, vai multiplicando. Os caras estão ali embaixo já. Vamos multiplicando. Nossa, os caras estão gigantescos, velho. Vai caindo. Vou comer todo mundo. Vou vencer essa. O Evo Azul é o melhor de todos. Aumenta o tamanho. Vai caindo. Aqui, vou aumentar aqui. Aumenta o tamanho deles aqui. Boa demais. Não, tem que aumentar o tamanho desses. Vou comer todo mundo. Vamos eliminar esse time primeiro. Aumenta o tamanho. Já vou eliminar eles. Agora vou aumentar o tamanho desses daqui. Aqui, só aumentar aqui já era. Galera, se você assistiu, olha isso, cara. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Quadradão Zóiudão. Quadradão Zóiudão, cara. Porque, olha isso. Esse esquadra tem um zóião gigante. Quadradão Zóiudão. Preciso multiplicar rápido. Os caras, olha isso. Os caras estão gigantescos ali. Vamos se multiplicando. Ah, vou carregar a explosão. Eu tinha esquecido a explosão, abutição besta. Já venci. Eu esqueci da explosão, mano. Eu podia ter usado a explosão e vencido rapidão. Galera, seguinte. Esse joguinho maneirão se chama Evo Pop. Mano, tô viciado. Gostei demais desse jogo. E quero muito trazer novos vídeos desse joguinho maneirão aqui no canal. Então, se você quer que eu traga mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixa muito, muito, muito like no vídeo. Se inscreveu no canal se você ainda não é inscrito. E me siga nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. No próximo vídeo, eu vou jogar com o Evo Vermelhão, bem maneirão. E vou passar de mundo. Caraca, não melhorei? Tô melhorando de novo? E vou passar de mundos até chegar nos últimos mundos aí. E vamos jogando. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau!